Só uma pergunta do chat, muito importante, aquela pergunta que todo mundo faz e eu acho que o Alex é o cara mais credenciado para responder. Responde isso aí, o cara está perguntando, quem que é? O Fábio? Cadê? É o Fábio o nome dele? Tio Fábio. É, Tio Fábio. Afinal de contas, o Palmeiras tem ou não tem Mundial? Explica para ele, por favor. É o seguinte, eu estou aqui com vocês. Essa fraga, o Alex, rapidinho, é que essa fraga é São Paulino, entendeu? É um cara... Mas explica direito, não, mas é importante, é importante. Eles não têm história também. Não, assim, eu acho assim, cara, eu acho que todo mundo tem o direito até de achar o que quiser a respeito desse título de 51, porque infelizmente a entidade que comanda o futebol no mundo, que é a FIFA, para você ter uma coisa oficializada, ela deveria dar uma chancela. Como ela chegou a dar em um determinado momento, mas talvez por uma politicagem ou falta de interferência política do próprio Palmeiras, por culpa do próprio Palmeiras, o Palmeiras deixou morrer essa situação e a importância dessa conquista. E só eu estou olhando para o lado muitas vezes, vocês que estão me acompanhando aqui e me veem olhando para o lado, que eu estou com o YouTube ligado aqui, com a nossa live aqui na tela do computador, eu estou ouvindo as mensagens também, e a galera que acompanha o programa lá, o Esporte 9, aqui na Rádio Nova de Júlio, está tudo aqui também acompanhando, né? Eu fico feliz de ver aí a galera toda aí, a Taís e Costa, a Luzia Begali, a Celice, a Malu, a galera toda acompanhando. E é o seguinte, gente, eu acho que a gente tem que, não é porque uma coisa aconteceu há muito tempo, que a gente precisa tirar a importância daquilo que aconteceu, se não, ah, então tá, a Copa do Mundo de 30 não vale mais, porque nenhum de nós era nascido, nem meu pai, nem meu avô. Então, assim, as competições aconteceram ao longo dos tempos, e naquele momento, cada competição teve a sua relevância. E em 1951, queiram ou não, aquele campeonato contou com algumas das principais equipes do mundo, teve naquele momento um clima, um contorno, uma propaganda e principalmente uma repercussão de um campeonato de nível mundial, não tinha nome, não era campeonato mundial, não era mundial de clubes, não era nada, era Passar Rio, né? Mas a competição em si tinha caráter de campeonato mundial. Portanto, eu acho assim, dentro da rivalidade entre os clubes, é perfeitamente normal e aceitável que ninguém considere o Palmeiras campeão do mundo. Mas pela história e pela relevância daquela conquista, e isso você pode perguntar ainda para quem era vivo naquela época, mesmo sendo criança, mas que se lembra, que teve, sim, um clima de um título mundial, de uma comemoração mundial, de uma invasão gigantesca no estádio, nas ruas, uma recepção da delegação em São Paulo, a repercussão principalmente nos jornais da época, que era o principal meio de divulgação das coisas, de veiculação das notícias no mundo, mesmo que demorasse um pouco para a gente ter acesso mas os jornais mundiais, os jornais do mundo repercutiram naquela época, aquela competição e aquela conquista como se fosse um título mundial. A própria Gazeta Esportiva aqui colocava ali na manchete Palmeiras campeão do mundo. Então, assim, se é uma questão de nomenclatura, chancela e oficialização, é aceitável que a gente fale que o Palmeiras não é campeão do mundo. Mas se a gente pegar pela história e pelos fatos em si, o Palmeiras é campeão do mundo. E aí cada um é livre para falar o que quiser, como falam do Mundial do Corinthians em 2000. Ah, torneio de verão, entrou naquele campeonato pela janela, não era para ter aquilo lá, era para estar o Palmeiras e não o Corinthians, só que foi campeão do mundo, foi campeonato mundial ali, era mundial de clubes, o Corinthians é campeão para o final, paciência, fazer o quê? Igual a Copa Toyota não é mundial, porque não sei o quê. É, lógico que é campeão mundial. Porque era, porque aconteceu, porque teve a final, porque ali era considerado campeão do mundo, a imprensa, a torcida, os rivais, todo mundo falava, putz, os rivais, putz, São Paulo ganhou mais um mundial, caramba. Agora é fácil falar, ah, o São Paulo não era mundial. Lógico que era mundial. Então, é assim, essa é a minha visão, até jornalisticamente falando, se fosse só pelo coração, eu ia xingar os outros e falar, é campeão do mundo, sim, pô! Eu tentei dar uma explicação racional, mas dentro dela, mesmo assim, dá para falar que o Palmeiras é campeão mundial pela relevância e pela importância da época que teve aquela competição. Maravilha, resolvido. Pode ir, vai dar bala, Regis. O Palmeiras é campeão mundial. Obrigado.